Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alô NSS. Mais um boletim informativo nessa tarde de hoje e eu trago surpresas ainda em agosto. É oficial, foi revelado aqui surpresas ainda nesse mês de agosto, hein? Nós estamos aí caminhando para o final do mês e já temos novidades aí para vocês. Eu trago boas notícias, principalmente para quem é aposentado, pensionista, beneficiário do NSS. Por isso que eu peço para você ficar até o final do vídeo junto comigo, tudo bem? Nós temos algumas informações importantes para trazer aqui para vocês, pessoal. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui nesse boletim, porque eu vou trazer no total quatro notícias, quatro notícias extremamente importantes para quem recebe benefício previdenciário. E antes de eu começar com a primeira notícia, eu quero saber de você. Qual é o benefício que você recebe do NSS? É aposentadoria por invalidez? Aposentadoria por idade? Aposentadoria especial? É pensão por morte? É BPC Loas? Qual é? Eu gostaria muito que vocês fossem sinceros, que vocês participassem dessa enquete que eu estou fazendo para nos ajudar a trazer os melhores conteúdos que têm a ver com o benefício que você recebe e entender a quantidade de beneficiários por benefício, porque isso pode fortalecer lutas, pode agregar acúmulos de benefícios junto com o que você recebe, mas eu preciso entender a quantidade de pessoas por benefício que está nos acompanhando. Então vai comentando aí para mim qual é o benefício que você recebe. Se você recebe aposentadoria, se você recebe algum benefício que não é do NSS, mas é um benefício do governo, então vai comentando aí para mim, tá? Enquanto isso eu vou trazer aqui as notícias para vocês, mas antes eu tenho aqui uma informação importante para trazer para vocês. Olha só, eu vou falar primeiro rapidamente com quem ainda não é inscrito no canal. Eu quero desejar a todos muito boas-vindas aqui no Alô NSS. O Alô NSS, para quem ainda não conhece, é um canal exclusivo, focado no público beneficiário da Previdência Social, aposentados, pensionistas, BPC Loas e outros benefícios, e também os servidores públicos, além de trazer os direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência no Brasil. Porque a gente sabe que esse público específico é um público que é carente, é muito carente de informação, de atenção, e nós precisamos trabalhar muito isso, né? Então por isso que eu gostaria muito que você, que ainda não é inscrito, se inscrevesse no canal, porque quando você clica nesse botão escrito em inscreva-se em vermelho, que está aqui embaixo do vídeo, você começa a receber as notificações quando eu posto vídeo novo. Então você começa a ficar sempre por dentro de tudo que acontece na Previdência, de brechas da lei, de projetos de lei em andamento, porque o Alô NSS, além de ser um canal de informação previdenciária, também é a sua rede de apoio. Nós estamos aqui para dar voz a vocês, tá? Então tudo isso, pessoal, é importante você ficar sabendo. E tem mais, tem muitos projetos de lei que podem mudar a história da Previdência do Brasil. E se a gente não ficar de olho, muitas coisas podem ser negativas. A gente viu que cada reforma que o INSS faz, que o governo faz na Previdência, prejudica mais os beneficiários. Só que às vezes surgem algumas brechas que podem beneficiar e fazer você pedir com uma entrada de revisão. Então você precisa entender muito bem tudo isso. E tem projetos que visam, inclusive, acabar com a Previdência, né? Fazer uma Previdência privada, dificultar mais ainda a vida do brasileiro. Então nós temos que ficar de olho e cobrar os políticos. Porque quem manda no Brasil é o povo, não pode ser o contrário. Então nós estamos juntos nessa luta, levantando a bandeira da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. E é um grande prazer ter vocês aqui, tudo bem? Bora lá então para as notícias? Eu vou começar aqui com a primeira notícia, pessoal. Olha só o que saiu. Tem um projeto no Congresso que está em tramitação, que ele prevê que autores de feminicídio ressarçam o INSS por despesas previdenciárias. É o projeto de lei 6410. Ele é um projeto que está em andamento desde o ano de 2019 e ele prevê que o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, entre com uma ação judicial regressiva contra autores de feminicídio para assegurar o ressarcimento de prestações pagas pelo plano de benefícios da Previdência Social. Essas ações, elas teriam como objetivo ressarcir o INSS por despesas como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte. Pois se não fosse esse autor do feminicídio ter causado esse problema no beneficiário, o INSS não teria essa despesa. Então ele quer repassar essa despesa para o autor do crime. Já foi, inclusive, aprovado pelo Senado Federal. O Senado Federal aprovou esse projeto. A proposta, ela está em análise na Câmara dos Deputados e ela vai alterar a lei que trata do Regime Geral de Previdência Social, que é a Lei 8.2.13 de 91. A norma hoje já prevê o ingresso de ações regressivas contra autores de violência doméstica e familiar. A lei já permite. A autora da proposta é a senadora Daniela Ribeiro. Ela é do PSD, ela é de Pernambuco. Ela explicou que hoje a lei já alcança os casos de feminicídio praticados no ambiente familiar, mas não as demais hipóteses em que a vítima do crime não guarda com o agressor uma relação de natureza familiar, mas em que o crime traduz menosprezo ou desprezo à mulher por sua intrínseca condição feminina. E essa proposta, ela será analisada em caráter conclusivo pelas Comissões de Defesa do Direito da Mulher, da Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e, por fim, da CCJ. E eu quero saber o que vocês acham, né? O Evanir Jr., ele comentou que mais de 90% dos assassinados são homens. A utilização do termo feminicídio só se justifica por total ignorância da realidade ou por uma ação deliberada de desinformação e manipulação. Vocês concordam com o Evanir ou não? O que vocês acham? Vocês acham que deveria substituir esse termo feminicídio ou não? Ou vocês acham que a maioria das vítimas ainda são as mulheres? Porque no jornal mostra que são as mulheres. Será que são os homens as maiores vítimas? Qual que é a sua opinião referente a esse projeto de lei? Vão comentando aí, pessoal. Esse é um projeto de lei extremamente importante. Eu quero saber se você, aposentado pensionista, apoia que o autor do crime, que seja ele quem pague essas despesas e não o INSS. O que vocês acham sobre isso? Vai comentando aí. Quando vocês comentam, eu vou trazer aqui uma outra informação aqui pra vocês, tá? Eu vou trazer aqui, pessoal, a respeito do INSS, porque olha só, Defensoria Pública, uma ótima notícia. A gente tem várias surpresas já pra esse mês de agosto, tá? Eu vou começar com a primeira surpresa já agora pra vocês. Notícia maravilhosa. O INSS e a Defensoria Pública da União firmaram um acordo para acelerar o atendimento no INSS. A implantação de um novo sistema ainda deve demorar a ser concluída, mas será necessário cadastramento e preparação das unidades. Mas a DPU, que é a Defensoria Pública da União, e o INSS firmaram essa semana um acordo para ampliar e acelerar o atendimento e o acesso de cidadãos a benefícios previdenciários e também do BPC-LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada. Esse acordo, ele inclui a implantação de um sistema próprio para atendimento de beneficiários do INSS e a criação de um fluxo de comunicação entre as instituições para acelerar a resolução de conflitos sobre pagamento. O sistema destinado a hipervulneráveis e analfabetos digitais dará à DPU, que é a Defensoria Pública da União, a possibilidade de prestar auxílio na realização de requerimentos de serviços e benefícios oferecidos pelo Instituto por meio de canais remotos na modalidade de atendimento à distância. Tanto a DPU quanto o INSS pretendem criar um fluxo institucional de comunicação para resoluções extrajudiciais coletivas. A ideia é evitar o ajuizamento de ações de caráter coletivo. Muitas vezes, esse tipo de ações demoram anos para serem resolvidas. Então, eles vão tentar, esse acordo que a DPU e o INSS fizeram, vão acelerar, inclusive, processos judiciais. Porque ao invés de você entrar com uma ação judicial, você pode procurar a DPU, que é a Defensoria Pública da União, da sua cidade, do seu estado, da cidade mais próxima, e eles tentarão intermediar o conflito entre você, beneficiário da Previdência e o INSS, para evitar uma ação judicial, né? E serão incluídas questões macro, que envolvem muitos segurados, interpretação de lei, em que o INSS e a DPU têm entendimentos diferentes. Eles colocaram também que levarão essas demandas para a autarquia e que terá um canal institucional aberto, que responderá, ponderando ou acolhendo as sugestões da Defensoria. Então, esclareceu a Defensoria Pública Federal, a coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, que é a Fernanda Raam. E a parceria também tem o objetivo de ampliar a prestação de serviços aos assistidos, com orientação, instrução e preparação relacionadas a benefícios previdenciários. Além disso, com um acordo, defensores públicos federais poderão pedir a reabertura dos processos de benefícios assistenciais que tenham sido indeferidos administrativamente. Você teve o seu benefício negado? A sua revisão negada? Presta atenção. Você que teve, eles poderão reabrir o seu processo para poder a DPU discutir com o INSS e tentar a aprovação, o deferimento desse pedido, tá? Desde, claro, que seja comprovado que houve equívoco no envio da comunicação. A implantação, porém, ela não será imediata. Eles fecharam agora, em agosto, por isso que é uma surpresa já de agosto para vocês. Mas a DPU destacou, no entanto, que o efeito desse acordo não será no sentido imediato, porque precisa de uma implantação de um novo sistema, no âmbito nacional. Então, ele leva um pouco de tempo para consolidar. Então, eles falaram o seguinte, abre aspas, É importante destacar que tal serviço não será implantado de imediato. Será necessário um tempo para cadastramento e preparação das unidades da DPU. Só então, esse tipo de atendimento poderá ser efetivado. De qualquer maneira, a assinatura do acordo técnico é um dos primeiros passos em direção a esse objetivo. Fecha aspas. A DPU explicou a DPU em nota. Então, ainda não existe um prazo para que essa preparação seja concluída. O BPC, LOAS, os benefícios de aposentadoria, pelo visto, ganharão agilidade. E quem tiver o pedido negado, né? Mesmo você sabendo que você tem direito que é um erro do INSS, algum tipo de revisão, vocês poderão recorrer à DPU. Porque a DPU fez esse acordo com o INSS, irá analisar, vai criar uma equipe para atender a DPU por causa desses tipos de acontecimentos. Então, isso vai acelerar e pode ajudar muito a evitar um processo judicial que demora anos, a resolver de forma mais rápida esse conflito, já que a DPU vai se disponibilizar a ajudar os aposentados. Então, eu fiquei muito feliz com essa informação e vim trazer aqui para vocês, tá? Agora, eu tenho uma outra notícia que eu quero trazer aqui agora para vocês, que é sobre o aumento dos preços, tá bom? Olha só, olha a matéria que saiu. Colheita recorde gera expectativa de queda da inflação para o consumidor. Sabe quem disse isso? O diretor da Conab, pessoal. Segundo o Sérgio Dizem, safra prevista para reduzir custos de produção de proteínas, diminuindo preços de carnes. Olha só que notícia boa. É até o final desse ano, pessoal. Então, saiu aqui em entrevista à CNN o diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, Sérgio Dizem. Ele afirmou que uma colheita recorde de grãos brasileiros nesse ano pode levar à redução dos custos de produção de proteínas e, consequentemente, uma queda da inflação para o consumidor. Ou seja, você vai sentir uma redução nos preços dos produtos que você vai comprar. Provavelmente, no final do ano, lá pelo Natal, os custos de produção das carnes, especialmente, que são muito consumidas na época de final de ano, devem ter os preços menores do que se esperava no início do ano. Fecha aspas, disse. A previsão do levantamento sistemático da produção agrícola de julho, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, é de uma safra agrícola recorde em 2022, totalizando 263,4 milhões de toneladas, uma alta de 4% em relação ao resultado do ano passado, que foi em 2021, o equivalente, que foi equivalente a 10,2 milhões de toneladas a mais. Então, é uma boa notícia. Ele colocou ainda que, considerando o mercado internacional, o especialista afirmou que o cenário não é tão otimista. Segundo ele, apesar da perspectiva positiva da reabertura dos portos ucranianos para a exportação de grãos, as condições climáticas não estão favorecendo o plantio. Mas, ainda assim, segundo dizem, a expectativa é de um aumento da oferta global. Do outro lado, você tem uma ação de política monetária dos governos no sentido de restringir o consumo, aumentando a taxa de juros. Então, a demanda é decrescente e a oferta é crescente. O resultado disso é um menor preço, tanto no Brasil como em outros países. Então, a gente vai acompanhar para ver se, até o final do ano, realmente os preços, principalmente das carnes, irão reduzir, porque tem família que nem comprando carne mais estão, devido à alta do preço e o salário mínimo desvalorizado. Então, pessoal, é uma boa notícia. Mais uma notícia boa aí em relação à inflação, ao dinheiro do bolso, que trará uma economia, né? E agora eu quero trazer uma pergunta importante para vocês sobre a prova de vida do INSS, porque a gente está batendo, pessoal, aqui nos noticiários, recordes de fraude em relação à prova de vida. Então, é um tema que eu vou reforçar muito ainda com vocês aqui no canal, porque eu não quero que vocês caiam nesse tipo de golpe, porque, às vezes, quando a gente deixa de falar do assunto, às vezes a pessoa fica confusa e pode cair num golpe se alguém se passar pela Previdência dizendo que você tem que realizar. Aí a pessoa vai falar, poxa, mas a Ana não falou mais nada de prova de vida, então eu acho que realmente deve estar ativado. Mas a resposta é não, tá? Eu vou explicar quem é obrigado a fazer a prova de vida do INSS, como que está funcionando, para você não cair no golpe. Por conta da pandemia da Covid-19, a prova de vida do INSS, ela foi adiada várias vezes, e aí ela voltava a ser obrigatória, suspendia de novo. Voltava a ser obrigatória, ficava um, dois meses, suspendia de novo. E isso gerou confusão. Hoje, agora, em agosto, nesse final de mês, como que está a relação da prova de vida? Ela voltou a ser obrigatória? Não voltou, né? Então, para evitar que você tenha alguma tentação em cair em um golpe, se alguém ligar dizendo que é da Previdência, o governo federal, ele mudou a forma de como funcionará a comprovação da prova de vida. Isso é lei. Não vai mais acontecer esse negócio que aconteceu na pandemia, de ir e votar, ir e votar. Ser obrigado não é. Suspense e obrigatório. Não vai votar mais isso, tá? O governo publicou uma lei, pessoal, e a lei, ela não modifica. Ele fez, através da portaria, 1408, que foi publicado no Diário Oficial da União, em fevereiro desse ano. Ele alterou as regras da prova de vida. Dessa data em diante, cabe ao INSS comprovar que o segurado está vivo. Antes, é, você, aposentado, pensionista, que tinha que ir a uma agência bancária, comprovar que estava vivo, não é? Mas isso acabou, tá? Agora, os segurados que possuem biometria facial, registrada no DETRAN, ou no Tribunal Superior Eleitoral, vocês podem fazer a prova de vida digitalmente, por meio do próprio aplicativo Meu INSS. Já idosos com 80 anos ou mais, ou segurados que possuem dificuldade de locomoção, podem, inclusive, solicitar uma visita a domicílio, para comprovar que estão vivos. E as novas regras, elas esclarecem, que aposentados e pensionistas só irão fazer a prova de vida no banco, se preferirem. Você não será obrigado a ir ao banco fazer mais a prova de vida, desde fevereiro. E isso não vai mudar. Ao menos que o governo publique uma nova lei, que eu acho difícil, porque já foi publicada justamente para vocês não ficarem nessa confusão. E isso fez essa mudança, esse negócio de vai e volta, toda hora a lei, obrigatória ou não, fez com que muitos aposentados caíssem em golpes, né? Por ficar desatualizado. A informação corria a todo momento. Ontem era suspenso, hoje já era obrigatório, então gerava uma confusão e uma desinformação ao aposentado. Então a lei foi publicada. Então as novas regras, elas esclarecem que você só deve ir ao banco se você quiser. Se você não quiser, você não é mais obrigatório. A partir de agora, o INSS, ele deverá fazer o cruzamento de acordo com bases de dados do governo, para comprovar que você está vivo. Por isso que quando você acessa o meu INSS, agora você tem que acessar através do gov.br, porque eles estão linkando os sistemas do governo para cruzar dados. E o órgão passou a ter acesso a dados como registro de transferência de bens, votação e eleição, consulta pelo SUS, vacina, entre outros, né? Segunda via de documento. Se tiver uma movimentação ocorrida nos 10 meses depois do aniversário do segurado, o INSS irá considerar que o aposentado ou pensionista está vivo. Em casos em que não tenha nenhum tipo de movimentação no período determinado, o órgão tentará outras formas. Porém, o INSS, ele disse que ainda não criou quais serão os critérios, mas ele não vai obrigar ninguém ao banco. Provavelmente ele vai mandar uma notificação, uma informação para você entrar no aplicativo Meu INSS, mas ele não vai mandar link, ele não vai pedir documentos, ele só vai mandar uma notificação. Olha, eu não consegui identificar se você está vivo e eu preciso que você me prove que está vivo, então entre em contato com a gente através do 135 ou no Meu INSS para poder seguir as orientações. É isso que vai fazer, tá? Mas o detalhe certinho, e se é isso mesmo que eles vão fazer, eles só vão divulgar em 2023, porque o INSS diz que ele tem em plano a criação de um sistema que permite a prova de vida totalmente digital, onde o segurado enviará apenas suas fotos por meio do aplicativo Meu INSS. Não é por meio de WhatsApp, mensagem, SMS, e-mail, nada disso, tá? Mas a previsão para isso acontecer é só 2023. Então, nesse ano de 2022, você não tem que se preocupar com provas de vida. O INSS não está entrando em contato com ninguém para provar que está vivo. Então, se alguém entrar se passando por servidor do INSS, é golpe. Desliga o telefone, bloqueia, anota o número, faz um boletim de ocorrência, denuncia para o INSS o número que está se passando por ele, tá bom? Porque o INSS já informou. Então, cuidado com esse tipo de golpe. E para encerrar o vídeo de hoje, eu vou trazer a segunda surpresa que vai acontecer ainda em agosto, que é referente a quatro pagamentos extras liberados agora esse mês. E você presta atenção para você ver se você está nessa lista de quem deve receber algum desses pagamentos, porque o governo libera quatro benefícios nesse mês de agosto e você vai conferir os valores, as datas de pagamento e quem recebe. E a população espera ansiosa por esses repasses, né? Então, eu vou te falar para você ver se você tem direito, porque vai que você não entendeu que você pode ter direito, alguém da sua família pode ter direito e está deixando de usufruir dos benefícios, tá bom? Então, nesse mês de agosto, nós temos novidades para os brasileiros, isso tudo graças à aprovação da PEC dos benefícios e o governo federal já começou, inclusive, a pagar esses programas sociais relatados na emenda que foi promulgada no Congresso Nacional. Os novos auxílios foram reajustados e agora milhões de brasileiros estão sendo impactados pelos repasses de 41 bilhões de reais que começaram a ser feitos na última terça-feira do dia 9 de agosto. Então, eu vou trazer aqui para vocês que o primeiro é o maior programa de transferência de renda do governo federal, que é o Auxílio Brasil. Ele reajustou e isso está valendo até dezembro o valor de R$400,00, agora passará para R$600,00, no mínimo, referente ao Auxílio Brasil. E para você saber se você entra no Auxílio Brasil ou não, já que o governo zerou a fila, segundo informações do Ministério da Cidadania, você pega a soma renda da sua família e divide pelo número de pessoas que moram na mesma casa e vê se dá até R$210,00 de renda mensal per capita. Deu? Então, a sua família tem direito ao Auxílio Brasil. Não importa que você é BPC, que você é aposentado, que você é pensionista, sua família tem deu critério de renda. Então, é um benefício Auxílio Brasil familiar. Ele não é um benefício individual. Por isso, é importante você saber que famílias que têm aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência, podem ter acesso. E esse valor começou a ser pago dia 9. R$600,00 no mínimo. Vai depender da quantidade de pessoas que moram dentro da sua casa. Pode até passar o valor de R$600,00, tá? O segundo benefício que começa a ser pago agora também, que é um valor a mais, é o Vale Gás. O Vale Gás é outro benefício familiar, que não é individual. Famílias de aposentados, pensionistas, BPC Loas, que estão em situação de vulnerabilidade econômica e ganhou agora o Vale Gás. O Vale Gás, todo mundo que tem uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, ou uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo, que é R$606,00 por cabeça, hoje, nesse ano de 2022, tem direito pelo Vale Gás. Só que o governo tá começando com as pessoas que têm a menor renda mensal per capita. Infelizmente, o governo não é claro no critério que ele tá pagando agora em agosto. Ele não fala, olha, eu estou pagando para famílias que têm R$50,00 de renda mensal per capita e a partir de 5 pessoas morando aí na mesma casa. Porque se ele falasse isso, aí eu falaria esse critério e você saberia se sua família teria que receber ou não. mas infelizmente, como o governo não é transparente nessa ação de liberar o Vale Gás, a gente fica sem saber. A gente só sabe a regra geral que é quem tem renda mensal per capita de até meio salário mínimo, mas o governo não tá pagando pra todo mundo porque ele fez um plano de escalonar o benefício e a previsão é até setembro do ano que vem todos os que têm direito receber, tá bom? Tem o bem caminhoneiro e o bem taxista que foram benefícios duplos pagos agora em agosto também. Então, se na sua família tem algum caminhoneiro autônomo que ele é registrado no RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, ele é cadastrado, alguém da sua família, até 31 de maio de 2022, não importa se é aposentado, pensionista ou não, você tá registrado no RNTRC, você tem direito a mil reais por mês de vale combustível até o final desse ano, tá? E esse mês de agosto pagou 2 mil reais pra quem está nesse registro. Dá uma olhada, porque tem muito caminhoneiro autônomo que não é mais caminhoneiro, que não exerce a profissão, mas está ativo no RNTRC e tem direito. Só que a pessoa, ela não sabe que ela... porque ela falou, ah, eu não trabalho mais com caminhão, só que se você tá com o seu registro ativo, o governo depositou na sua conta. Mas não é a conta que você acessa normal, ele criou uma conta no Caixa Tem, na Caixa Econômica Federal. Então, você teria que baixar o aplicativo, colocar seu CPF, consultar se o valor tá lá ou entrar em contato com a Caixa, porque é a Caixa que está pagando. Então, presta atenção, porque tem muita família de aposentado que está com ativo no RNTRC e não sabe. E tá achando que é porque não caiu na conta corrente normal que não tem direito. Tem direito, só que tá no Caixa Tem. Vá atrás, tudo bem? E é 2 mil reais só em agosto, hein? E o pessoal que é motorista de táxi tem o bem taxista, que também é mil reais e esse mês ganhou dois mil, tá? Vocês têm que estar cadastrado, que é motorista de táxi, ativo na prefeitura. Então, se não caiu o valor, também tem que ser pelo Caixa Tem. Se não caiu o valor, você deve entrar em contato com a prefeitura. Então, esses são quatro benefícios extras que estão sendo pagos e que famílias de aposentado, pensionistas, beneficiários do INSS podem ter acesso se atender esses critérios de renda que eu trouxe de cada um, porque vocês atendem a regra familiar, tá? Muita gente acha que não tem direito porque é aposentado, não tem nada a ver. O critério não é ser ou não aposentado, o critério é a renda familiar, igual eu acabei de trazer. Ou está cadastrado, no caso do taxista e do caminhoneiro, não importa a renda. O que importa é você estar ativo na prefeitura ou se for caminhoneiro no RNTSC que eu trouxe. Tudo bem? Então, esse é o boletim de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Um beijo grande e até a próxima. Então, vamos lá.